No vídeo de hoje eu vou falar da Shibinu, uma das criptomoedas mais controversas que divide muitas opiniões dentro do mercado de criptomoedas e aliás eu vou fazer até uma pergunta, eu nem sei porque ela divide tantas opiniões assim porque eu entendo que quando ela foi criada, sim, ela era uma criptomoeda meme, ela foi criada para ser uma criptomoeda meme mas ela já deixou esse papel lá atrás, ok? A Shibinu já vem entregando aplicabilidades que fez com que esse título de criptomoeda meme fosse coisa do passado e eu vou mostrar para vocês porque eu acredito que ter Shibinu na sua carteira ainda pode ser um bom negócio Meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, aproveita já, deixa um like aqui se você gostar do vídeo se inscreva aqui também no canal e é lógico, vou pedir para você compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas Bem pessoal, vamos falar da Shiba, ela entrou no mercado para fazer o papel de doger killer, matar a dogecoin e cara, eu acho que quando você se desprende de um propósito tão pequeno quanto que era matar a dogecoin eu acredito que a Shibinu, ela foi conseguindo criar, trazer novidades para o mercado e se firmar hoje como uma das principais criptomoedas deste mercado Por que eu digo que ela é uma das principais? Não tanto pelos seus fundamentos, mas sim pela sua representatividade aqui dentro do mercado Vem para a tela aqui que eu fiz uma apresentação bem bacaninha aqui eu acho que vocês vão gostar, eu espero que na verdade vocês gostem Vem comigo aqui Bem, estamos aqui, a Shibinu Olha só, quando eu digo representatividade no mercado, a gente não pode desconsiderar alguns números Mais de 16 bilhões de captação de mercado, sim, é um bom número pessoal Ela está hoje em 14º colocado aqui na CoinMarketCap Top 15 dentro do mercado de criptomoedas Número importante também Mais de 2, na verdade, quase 3 milhões de seguidores no Twitter Não é para pouca gente isso aí não Gente, não é todo projeto que tem esse número de seguidor Tem uma comunidade fortíssima E mais de 1 milhão, na verdade, quase 1 milhão e 200 mil holders O seu valor nesse exato momento aqui, olhando aqui para o cantinho aqui da tela É 0,00003059, variando um pouquinho aqui Hoje está caindo 2% Mas a Shiba, ela traz números que são muito relevantes Foi questionada lá atrás porque era uma criptomoeda meme Que não oferece nada, mas não é verdade Pelo menos, não mais O ecossistema da Shiba, ele possui hoje 3 tokens Que são o Shibinu, que é o token principal Que é o token que nós mais vemos aqui dentro do mercado É o que está mais bem posicionado dentro do mercado Nós também temos o Lish e o Boney Cada token desse tem um papel diferente dentro desse universo aqui Dentro deste ecossistema O resultado da Shiba Inu em 2021 foi surpreendente, pessoal Porque simplesmente ela cortou 5 zeros Quer dizer que nós podemos afirmar que Shiba Inu, sim, fez milionários em 2021 Uma moeda que corta 5 zeros não é pouca coisa A valorização foi assombrosa Lógico que esse valor de fechamento do ano Ainda está longe do que ela bateu Porque ela havia batido ali no seu topo histórico Acima do 0,00008 Então, o resultado ainda foi muito maior do que esse aqui Para quem comprou lá no início E conseguiu vender lá no topo Para quem teve a paciência A representatividade da Shiba não se trata apenas Dentro do mercado de criptomoedas, não Ela também representa uma boa parte dentro da rede Ethereum Se nós tirarmos o Ethereum dentro da sua rede Nós não contarmos o Ethereum dentro da rede Ainda temos 16,6% de Shiba dentro da rede Ethereum Os outros 83% estão divididos nos diversos tokens Diversas moedas que participam do sistema da Ethereum Acima da participação da Ethereum hoje, da Shiba Apenas um token que é o FTT Tudo bem, gente? Então, é assim Como é que você vai desprezar hoje um token Que ele representa 16% da rede da Ethereum? Não dá para desprezar esse número aqui Nós sabemos que muitas baleias Muita gente interessada com muito dinheiro Está segurando Shiba sim Sem contar que a Shiba começou a trazer aplicabilidade Ela começou a trazer novidades para o seu ecossistema Dentre eles, a Shibarium Que é uma blockchain de segunda camada dentro da rede Ethereum O que uma blockchain de segunda camada faz dentro de uma rede, pessoal? Ela é responsável pela parte de velocidade E menos custos Custos mais baratos de transação Com mais velocidade e custos mais baixos Você consegue implementar games, metaverso e NFTs Ficaria muito difícil você aplicar qualquer uma dessas funções aqui Dentro da rede em primeira camada Dentro da rede Ethereum Por conta dos custos Os custos ficariam altíssimos A transação não seria rápida E isso aí é inviável para qualquer tipo de projeto Então a Shibarium vem para resolver esse problema aqui E muita gente vai se beneficiar dessa rede aqui Pensando em metaverso A Shiba vai construir o seu próprio sistema O seu próprio universo O seu próprio metaverso, na verdade Onde ela vai fazer a venda de terrenos E o nome desse metaverso vai se chamar Shiba Lands A moeda que vai ser negociada Para você poder fazer a compra desses terrenos Vai ser o token Lish De acordo com a própria postagem da Shiba No Twitter, nas suas redes oficiais É sempre importante você estar ligado nas redes oficiais Porque ali que você consegue Buscar as informações que são verdadeiras Então sempre consulte as redes oficiais Eu geralmente, o que eu faço? Para não entrar numa comunidade que às vezes pode ser falsa Eu vou lá no CoinMarketCap Entro em comunidades e clico ali na minha Twitter E já sou direcionado automaticamente Para a rede deles aqui Para o Twitter deles E aqui sim eu sei que isso aqui É verdadeiro Que essas informações aqui São verdadeiras Ok? Então dá uma olhada aqui Apresentando Lens Um sistema de filas e muito mais Os detentores de Lish Serão os primeiros a obter acesso ao SHIB No Metaverse Lens Consulte mais informações Então realmente Os detentores de Lish E vão poder fazer Ter essa prioridade de compra E com isso Lógico que o Token Lish Valorizou Para caramba Também Tá bom? O importante é a gente saber que Tudo que faz parte do ecossistema Tudo que traz valor Para o projeto Valoriza o projeto em si O projeto SHIBA Inu Ok? E por que que eu digo Que sempre que A SHIBA deixou De ser Uma moeda meme Porque geralmente As moedas memes Elas não servem Para Nada Elas não tem Aplicabilidade Não acontece isso Mais com a SHIBA Gente Porque a SHIBA montou A sua SHIBA A sua SWAP Ok? Ela tem agora A SHIBARIO Que é uma rede de segunda camada Que vai rodar Dentro da Ethereum E muitas parcerias Dentre essas parcerias aqui As mais importantes São aquelas Que fazem com que A moeda seja Aceita no mercado Ok? Então a SHIBA Hoje ela é aceita Em mais de 41 mil Estabelecimentos comerciais Pela Flexa Porque a Flexa Fechou acordo com a SHIBA A SHIBA Ela fechou uma parceria Com 4 mega varejos Nos Estados Unidos Acertou Parceria com cinemas Você consegue Entrar em redes De cinemas Com SHIBA Você consegue Comprar Viagens Passagens aéreas Através da Travala Com SHIBA E aqui Isso aqui É uma foto Do De um cartaz No No free shop Aqui em Foz do Iguaçu Tudo bem? Onde a SHIBA Ela é aceita Junta com outras moedas Dá uma olhada só Então Você chega lá Para comprar Umas moedas Para comprar Algum artigo As redes aceitam Ethereum Tether USDC Bitcoin Dogecoin Binance BNB E SHIBA INU Então ela está listada ali Dentro de um hall De criptomoedas Que tem valor Então Isso traz valor A moeda deixou de ser meme Além do mais Notícias fresquinhas Aqui No Cointelegraph De 8 horas atrás No horário Que eu puxei Essa informação aqui Especialistas Indicam 6 criptomoedas Que estão prontas Para subir E uma delas Pode ser A cripto Com maior valorização De 2022 Bem Nesta reportagem aqui Não diz Qual destas Vai ser A que tem a maior Rentabilidade Aquela que vai Entregar a maior Valorização Mas Ela nos deixa Muito Muito otimistas Porque Dentre todas as moedas Que estão aqui Tá E elas Dentro dessa reportagem Aqui São a Luna A Tezos E a Cosmos Nós também Temos BNB Ok E SHIBA E Dogecoin Por que Pessoal Porque eles Acreditam que O número de investidores Nessas moedas Por exemplo Dogecoin E SHIBA É muito grande E eles tem Certeza Que tem muita gente Segurando essas moedas Bem Eu mesmo Lógico Não sou nenhum Baleia Uma sardinha Plena aqui Com poucas moedas Mas as minhas Por exemplo Estão em stake Guardadas Poderia ter mandado Para SHIBA swap Fazer um farming Sei lá Qualquer coisa Mas eu preferi Deixar Por exemplo Eu deixei as minhas Na Binance Onde elas estão Rendendo 4% Ao ano De qualquer forma É pouco Mas O que está acontecendo Eu estou Aumentando A minha posição Em SHIBA E Devagar Sem pressa De estar Negociando A moeda Quer dizer Acreditando Numa valorização Ainda em 2022 Desse ativo Aqui E muitos dizem o seguinte Será que a SHIBA Vai bater um dólar Não Ela não precisa Bater um dólar Hoje Ela tem ainda Quatro Casas decimais Antes da vírgula E olha só Se ela cortar Mais um Ou mais dois zeros Ela vai entregar Um resultado Ainda fantástico Para aquelas pessoas Que não entraram Lá no começo Que entraram No meio do caminho E pegaram Os seus valores Mais altos As minhas Estão guardadas Eu vou esperar Porque Realmente Sim A SHIBA Começou a entregar Projetos Ela começou A entregar A aplicabilidade E isso é o mais importante Dentro de um mercado De criptomoedas O que a gente exige De qualquer moeda É que Ela tenha Fundamento Assim nós ficamos Mais defendidos Quando nós escolhemos Quando nós optamos Em comprar Aquele ativo Então se me perguntarem Hoje Você tem SHIBA? Tem o SHIBA? Pretende vender? Não Agora Eu estou esperando Final de 2022 Vamos ver O que acontece Pode ser Que o seu valor Cresça muito ainda Lógico Ainda estamos limitados Estamos presos Ao valor do Bitcoin Mas eu acredito Que quando o Bitcoin Começar a subir novamente SHIBA também Deve acompanhar Essa tendência De alta do mercado Que virá No futuro Tá bom? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou falar sobre Renda passiva Como é que faz Stake O que eu estou fazendo Aqui para deixar As minhas criptomoedas Trabalhando aqui Tá bom? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Se cuidem E até mais Tchau 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 Tchau